É realmente um motivo de muita alegria voltarmos ao Centro Espírita da União, que nós tivemos a oportunidade de comparecer várias vezes aqui a convite como expositor ou também passando numa daquelas memoráveis noites em que Chico comparecia para homenagear Kardec, mas também com a sua presença marcante, deixar sempre uma mensagem e até pegando rosas e autógrafos das pessoas que vinham ao encontro dele. Quando nós falamos em Allan Kardec, codificador do Espiritismo, nós estamos nos referindo sem dúvida nenhuma a um dos grandes homens da humanidade. Nasceu em Lyon no dia 3 de outubro do ano de 1804. E o interessante é que ele nunca residiu em Lyon. E que muitas pessoas imaginam, ele nasceu quase que por acaso naquela cidade, porque a sua mãe já estava prestes a dar a luz e existia na rua, salá onde consta muitas vezes, e em biografia seria a residência dele, era na verdade um local de águas termais de assistência gestante. E foi ali que ele nasceu, e logo depois ele foi residir com a família materna, numa cidade próxima também, no caminho da Suíça. O fato, pouco lembrado e considerado, foram os momentos e o contexto em que ele viveu na França. Em primeiro lugar, o seu pai era ligado na chamada justiça militar. Não quer dizer que ele seguisse a carreira de jurista. Era uma característica daquele período revolucionário da França. E o idealista da Revolução. Porém, a sua mãe era descendente de pessoas ligadas à aristocracia francesa. Então, nós tínhamos ali dois povos destinos. O seu avô foi enforcado em uma parça na cidade de Lyon, avô materno. E seu pai estava defendendo o ideário da Revolução. É nesse contexto que nasceu Allan Kardec, como que vai viver junto à família materna, porque o pai, seguindo, inclusive depois das tropas de Napoleão, participou das defesas da região do norte da Itália, lutando contra a invasão austríaca. E mais um pouco à frente, participou também das tropas de Napoleão, na invasão da Península Ibérica, o que gerou a funda da família real para o Brasil. E lá desapareceu o pai de Itaí. Então, ele teve pouquíssimo contato com o pai. E ainda, na infância, com o apoio da avó materna, ele foi estudar em Verdun, na Suíça, junto com Pestalozzi. Pestalozzi era um autêntico gênero da educação, naqueles momentos, de origem e de tradição alemã, ele professava o protestantismo, porém, numa ideia diferente de religião, porque ele sentia religiosidade e sabia respeitar as diversas religiões. E, ao mesmo tempo em que a criança estava já aproveitando daquele momento tão significativo e importante da educação formal e humanitária dispensada por Pestalozzi, o seu país, a França, estava vivendo um momento extremamente difícil. Porque, se a Revolução Francesa levantou o estandar de liberdade, igualdade e fraternidade, marcando uma nova era política para a humanidade, o período do terror subsequente colocou tudo isso por terra. E foi um dos piores períodos da história da França. O dirigente da época, Robespierre, ele simplesmente baniu o culto religioso numa reação forte e ostensiva contra a Igreja Católica e teve o desplante de intronizar a deusa razão na Catedral de Notre-Dame, simbolizada por uma bailarina francesa. Imagina o desrespeito e o impacto que isso significava para um povo que tinha tradições religiosas. Mas isso não aconteceu só em uma cidade, em vários outros locais. Então, havia um interesse em tirar o domínio da Igreja Católica, mas comprometendo o próprio culto religioso que existia em França. É nesse contexto que surge a figura de Napoleão. Isso muitas vezes é lembrado pelas suas conquistas, pelas guerras, porém ele foi um grande homem e um grande governante. Porque ainda no período de consul, ele assinou a concordata com a Igreja Católica, em 1801, antes do nascimento de Kardec, onde estabelecia limites para a Igreja Católica e separando o Estado da religião. Reconhecendo que era a religião mais difundida, mais aceita na França, mas também deveria ser respeitado o protestantismo, que se expandia. E, em consequência disso, no dia da sua coroação, exatamente dois meses após o nascimento de Kardec, em dezembro do ano de 1804, na Catedral de Notre Dame, há o fenômeno da autocoroação. Quando Napoleão retira do Papa, que ele era seu convidado, a coroa que se coloca na Imperatriz Josefina. Mas ele estava demonstrando, naquele momento, que havia necessidade de separar as duas coisas. E o interessante é que se estabelece, a partir de então, uma certa respeitabilidade, outra vez, ao culto religioso. O francês tinha perdido o solo, como se dizia. E, nessas condições, com ansiedade, com dúvidas, perdendo o apoio que estava acostumado há séculos em matéria de religiosidade. Quando o jovem Rivail, volta de Riverdome, em 1824, e funda a sua escola na capital francesa, e com muita dificuldade, ele estava vencendo e ultrapassando uma série de fatores bem complexos. No tocante à política, ele conviveu com dois reis da família Bourbon, um rei da família Orleans, parentes, porém inimigos, e depois, com a proclamação da república, no ano de 1848, quando Luiz Napoleão foi eleito, quatro anos depois ele dá um golpe, e se proclama Napoleão III. Allan Kardec conviveu com todas essas diferenças, de tendências à centralização, ao militarismo, ao liberalismo, ao surgimento de ideias utópicas socialistas, e, ao mesmo tempo, aos embates religiosos. E o interessante é que, nesses embates, dentro da própria França, surgiu liderança do mundo católico, propondo renovação. É o caso de Robert Lamenet, que foi um grande filósofo clérigo católico, mas defendendo o respeito à liberdade de consciência e de fé, e que criou um jornal, Laverne, falando do futuro. E era tão clara e tão firme a sua posição na separação de questões de Estado e políticas e de religião, e respeitando o direito da população de crer em Deus, sem muitas exunções, que ele deixou no seu testamento a solicitação para que seu corpo não fosse enterrado no cemitério católico, mas que ele fosse enterrado junto aos indigentes. Porque, evidentemente, ele teve um empate e foi condenado pelo Papa da época que veio. Simultaneamente ao Lamenet, nós tivemos a figura de um padre muito simples da região de Lyon, o Cuda d'Arc, uma cidadezinha pequena. E ele era tão simples que mal sabia falar do francês. Pode ser estranho, mas naquela época, a população falava o dialeto da província, da região. E ele tinha dificuldade de falar em francês. Não tinha cultura, mas era o homem que expressava o amor. E na condição do padre, pura, da cidadezinha de Arc, ele atendia aos pobres, às pessoas mais simples, restaurando a veneração, como ele dizia, ao bom Deus, médium de efeitos físicos. Promoveu várias curas, ele se tornou um centro de atenções, de restabelecimento da fé e da própria Igreja Católica naqueles instantes difíceis para o povo francês. Ao mesmo tempo, pequena diferença de idade, Lacordaire, discípulo de Lamenet, que trabalhou com ele também no jornal La Venine, e que falava, inclusive, em vida, após o túmulo, em mortalidade da alma, chegou a ser padre da Catedral de Notre Dame. Foram esses três homens do pensamento católico que tiveram grande influência naqueles momentos. Coincidentemente, os três, pouco tempo após a desencarnação, estavam assinando mensagens espirituais que Allan Kardec incluiu no Evangelho segundo o Espiritismo e Lamenet, uma delas, a questão sobre penas eternas, em 1009, em um livro dos Espíritos. Nós estamos destacando todo esse contexto e o mundo difícil em que viveu Allan Kardec para chamar a atenção do trabalho que ele foi designado pelo álbum de restabelecer a fé, o edifício da fé e com novas bases. Então, quando surge o livro dos Espíritos, 18 de abril do ano de 1857, no Balé Royal, lançado na Vivaria do Antigo, era o centro cultural de Paris. Há poucos passos do Palácio das Torelias, naquele local funcionavam dois teatros e naquele dia do lançamento de George Santos, como outros atores famosos, adquiriram o livro dos Espíritos. E ela resolveu doar de presente a um amigo dela, que era justamente o imperador Napoleão III. Esse não só leu como se convenceu do livro dos Espíritos, como convidou Allan Kardec várias vezes para um diálogo sobre o Espiritismo. Por isso, não é essa inazão que, num período de exceção, no contexto político da França durante o reinado de Napoleão III, que Allan Kardec consegue, em menos de duas semanas, a autorização policial, como era o título da época, para a instalação da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, em abril do ano de 1858, que veio a ser o primeiro centro espírita do mundo. Allan Kardec lança, portanto, o livro que é a base, a data de nascimento do Espiritismo e dos Espíritos. Funda a Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo. No mesmo ano, ele passa a editar a Revista Espírita, que vem a ser também a primeira revista espírita propriamente dita, porque existiam várias espiritualistas com grande ênfase à mediunidade, principalmente nos Estados Unidos, que era um território aberto para aventureiros naquela época. Porém, Kardec não se deteve. Após esse trabalho, continuando serenemente na produção de obras básicas, ele passou a visitar no interior da França os primeiros centros que surgiam em diversas partes daquele território, evidentemente que já utilizando em grande parte delas as linhas férreas que já eram bem desenvolvidas na França naquele período. Visitou todo o interior da França, algumas localidades, até com barco ou um carruaje, mas ele visitava as instituições, dialogava com os dirigentes, com os representadores e defendia os pontos de vista da doutrina dos espíritos que estavam bem expressas nos livros que tinham lançado até então, principalmente o livro dos espíritos e o livro dos médicos, porque foi no ano de 1862 que ele começou a fazer essas visitas que depois se estenderam até a Bélgica. Então, ele fundou também o movimento espírita. O movimento espírita surge com o trabalho dele, que é esse? de intercambiar, de ouvir, de trocar experiências com as várias instituições, não centralizando, isso é que é importante, na sociedade parecente dos todos espíritas, mas ele foi ao encontro e foi dialogar com todos e essas experiências ele registra na revista espírita e que tem então um subsídio valiosíssimo para nós entendemos essa relação do codificador com os primeiros espíritas da França. E é nessa sequência que ele lança o Evangelho segundo espiritismo no mês de abril do ano de 1864. É interessante que ele já tinha projetado, planejado o Evangelho segundo espiritismo, mas ele foi intuído para que saísse da capital e se retirasse um pouco para pensar em Deus. Assim, em agosto de 1863, ele se dirige a uma cidade do litoral de Canadamanche, no Águia, de Saint-André, e lá ele permanece quase três meses. A sua esposa em Paris, e ele se correspondendo, mas em um autêntico retiro espiritual, entre aspas, ele passa a reorganizar a proposta do Evangelho segundo Espiritismo e o publica num período curto de tempo, em seguida a esse trabalho do seu retiro espiritual. No ano de 1865, ele lança O Céu e o Inferno, obra que, neste ano, nós estamos comemorando os 150 anos de lançamento. Primeiro de agosto do ano de 1865, essa obra foi lançada em Paris. Nós já podemos agora entender a importância, o significado do conjunto das obras de Allan Kardec, especificamente quando nós falamos em O Céu e o Inferno, tendo como subtítulo A Justiça Divina Segundo o Escritivo. Se o povo da época estava passando por um impasse seríssimo na área política econômica e religiosa e tentando se libertar de toda aquela forma de autoritarismo que existia há milênios, de repente, essa obra descortina um novo horizonte. Na primeira parte de Céu e Inferno, Allan Kardec passa a falar do significado das palavras das palavras Céu, Inferno, Progatório, o Nada, o Porvir, as manifestações espirituais, os anjos e os demônios. Nós passamos, portanto, a entender que a Justiça Divina segundo o Espiritismo tem uma conotação totalmente diferente daquela que foi imposta até então pelas religiões. de Deus controlador, Deus autoritário, o Deus que condena. Se nós olharmos lá no Velho Testamento, nós vamos encontrar a configuração histórica do monoteísmo indispensável e muito importante, mas a figura de Jeová que nada mais era do que Deus Israel. Senhor de um povo, Senhor de Exército, Senhor de um lar, o Deus agrário, se nós considerarmos o conceito de horizontes. Mas era uma transição da época dos vários deuses na cultura de nossa civilização para o monoteísmo. Isso ficou registrado entre os egípcios, vários povos, inclusive a Grécia, misturando da mitologia. Entretanto, com a chegada do Cristo, ele nos traz uma nova visão sobre Deus e com muito cuidado, porque ele estava exatamente ali na região da Judéia e nessas condições, sendo judeu de nascimento, ele falava com muito cuidado ouvir-se o que foi dito aos antigos. Eu, não estava derogando a lei antiga, mas dando o cumprimento e aperfeiçoando-a. Então, se no passado, nos livros históricos, no Velho Testamento, havia a condenação, o apedrejamento, a lei dente por dente, olho por olho, Jesus mostra o respeito a ti e a primeira pedra que eles tivessem pecado. E mais ainda, ele nos trouxe a lei do amor. E foi essa ideia de Deus trazida pelo Cristo, que Deus é o nosso pai misericordioso, bom e acima de tudo como escreveu João, Deus é amor. É essa mensagem que Jesus nos trouxe. E é nessas condições que os seus discípulos, com muita dificuldade, passaram a trabalhar e a divulgar também. No início, até com muito medo, e tendendo a fazer, entre aspas, uma certa média, o que aconteceu na casa do caminho, nos arredores de Jerusalém, onde Pedro estava cedendo, inclusive, as propostas de Tiago, que propunha nada mais do que a judaização do cristianismo. Ou seja, que para alguém se tornar cristão, antes deveria se submeter aos vigores da tradição judaica, para depois ser cristão. E um dia eles recebem a visita do antigo doutor salvo de paz, o homem da lei, o homem que realmente conhecia a fundo o judaísmo, mas que havia cedido com a presença do Cristo às portas de Damasco. já tinha passado por momentos de reflexão e processo de transformação para Paulo. Ele chega na igreja dos arredores de Jerusalém, não aceita aquela condição, praticamente rompe com aqueles discípulos diretos do Cristo, porque ele achava que a mensagem deveria ser levada a toda gentilidade, ou seja, sem nenhuma restrição, sem nenhum requisito prévio, e ele que era o doutor da lei judaica. E assim ele parte para o grande trabalho de divulgação do Evangelho do Cristo, se transformando sem dúvida nenhuma no maior apóstolo da divulgação do cristianismo, levando a todo o entorno do mar mediterrâneo que era o Império Romano. Paulo, nas suas visitas, ele teve surpresas, quando ele chegou em Atenas, que era um grande sonho visitar a capital cultural, e ele tinha também uma ascendência de cultura grega, ele era cidadão romano, porque nasceu no Império Romano, de tradição familiar judaica, mas absorvendo toda a cultura grega. Quando ele chegou em Atenas, com muita surpresa, ele viu inúmeros santuários dedicados a vários deuses, e de repente um santuário ao Deus do Espensivo. E quando ele foi solicitado pelos sábios para que expusesse essa doutrina diferente e foi levado ao Pariópano, ele começou dizendo, a vocês que cultuam até um Deus exclusivo, é a vocês que eu trago a informação desse Deus verdadeiro, e passo a falar da visão de Deus que foi ensinada pelo Cristo. Mas Paulo não parou a ele. Quando ele preparava a sua viagem a Roma que também era um dos grandes objetivos dele e teve que preparar muita presidência, escreveu uma epístola aos romanos dizendo a eles com muito cuidado, eu diria com muito senso político, porque ele estava se dirigindo a capital do Império Romano dizendo o seguinte, eu quero falar a vocês do Deus que não é Deus de uma nação, não é o Deus de Israel, mas é o Deus de toda gentilidade, então ele era Deus dos romanos também, era esse Deus que ele queria falar, e já no final da sua existência, quando ele se dirige aos hebreus na epístola de mesmo nome, ele foi taxativo dizendo que a aliança do Cristo era superior à aliança de Moisés, que Cristo era comparado entre aspas a um sumo sacerdote, então ele passa a falar da justiça na visão do Cristo para que eles deixassem de lado aquela conceituação antiga e tradicional de justiça registrada no Velho Testamento, então esses textos são importantes para nós para sentirmos a diferença que há na visão do Cristo sobre Deus com relação às culturas do nosso mundo até então difundida de várias formas em culturas e religiões etc. E Allan Kardec tem exatamente acrescentar a isso com a certeza da importaridade da alma e é nessas condições que ele passa a dissertar sobre o céu sobre o inferno sobre os espíritos e as suas manifestações Então nós podemos facilmente imaginar o mundo lá na Idade Média com aquelas dificuldades de insalubridade de mortes precoces desrespeito de toda sorte imagine com o controle da religião prometendo o céu fazendo a barganha com a venda vamos assim dizer de lugares ou de privilégios as penitências as indulgências do complexo de culpa que foi criado naquele momento e do qual até hoje boa parte de nós não nos libertamos está arraigado em nossos espíritos e é nessas condições que surgiam homens dramáticos pela religião fazendo peregrinações com o processo de autoflagelagem e muitas outras coisas foi quando se destaca a figura de Lutero se antepondo a todas as circunstâncias e querendo libertar o homem das maquinações políticas e econômicas enorme da religião mas vamos pensar o homem simples daquela época no ambiente doméstico se de repente alguém entra em trânsito cai ao chão entra num processo que parece de convulsão baba e até pode expelir mais alguma coisa fala coisas não entendíveis blasfema agride só poderia ser a manifestação do demônio que era a cultura da época e é por isso que muitos médicos foram condenados e mortos e de repente imagine alguém que tem uma forma de mediunidade não conhecida na época e vê-se formar um fundo luminoso uma luz tão grande que ele descreve como uma coroa como uma auréola de acordo com o conhecimento da época ou esse ser que ele está vendo belo e luminoso de repente se projeta se esvai como se estivesse voando como se estivesse asas inclusive são visões e situações perfeitamente entendíveis dentro do contexto da época há um fato histórico que nos torna muito claro como nós temos dificuldade de escrever o que nós não conhecemos no final do século 19 um jovem militar francês se encontrou com uma vidente e essa viste aí você vai progredir muito mas você vai morrer perante um grande exército com uma carruagem de fogo que vai cair sobre vocês dito e feito coloca a primeira guerra mundial ele já era oficial francês numa parada militar quando de repente na nascente aviação militar um daqueles aparelhos caem e matam o oficial agora evidente 30, 40 anos anos antes não poderia imaginar que seria um avião não existia então ela descreveu como uma carruagem de fogo caindo sobre eles então muitas das inscrições e cenas e traduções orais que vão passando de boca em boca se tornam conhecidas e reconhecidas fortalecendo ideias medievais e até ideias do passado da nossa tradição religiosa dentro de toda todo o nosso processo civilizatório mas o céu e o inferno na segunda parte ele é inovador porque Allan Kardec ele estudou mensagens espirituais recebidas na sociedade para esses estudos espíritas naquela época não tinha gravador o primeiro caso de gravador foi Arnaldo Rocha do grupo espírita Medeim lá em Pedro Leopoldo gravando manifestações do médium Chico Xavier isso já foi absolutamente inovador e revolucionário entre 1954 e 1955 porém não tinha gravador adivinha de tapígra então Allan Kardec analisou as mensagens psicofônicas de espíritos e procurou saber quem era aquele espírito ou alguns já eram conhecidos e relacionado com o tipo de vida o livro Céu e Inferno é portanto inédito é o primeiro livro do mundo que analisa manifestações espirituais nós viríamos hoje é um livro de estudo de casos estudando as manifestações é aí que ele tem a certeza que os espíritos se encontram em estados de almas diferentes desde o espírito que é chamado superior como Samson que foi membro da sociedade para dizer estes estudos espíritas ou como a viúva Fulon que ele havia conhecido em San Andrés na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo como espíritos suicidas surpresos estarem vivos após terem matado o próprio corpo ou incrédulos mas há espíritos arrependidos e isso vale a pena nós analisarmos se manifestou entre outros um padre chamado Verge arrependido do que ele praticou na sua vida o que fez Verge ele simplesmente assassinou o arcebispo de Paris o bispo por que ele assassinou porque ele era panfretário idealista não aceitava o celebraio dos padres não aceitava o dogma da Imaculada Conceição e um dia na saída da Basílica de Saint-Estevon ali em Paris perto da Sorbonne ele assassina o arcebispo era o dia 3 de janeiro do ano de 1850 aquilo virou crônica policial bastante divulgada na imprensa parisiense pois não é que pela justiça da época de Vico Sumário que era um período de exceção dentro de Napoleão III em menos de 20 dias ele foi condenado e enforcado porém ele se manifesta sete anos depois na sociedade parisiense dos estudos espíritas deixar consciente o erro que ele havia praticado arrependido e dizendo mais que ele havia sucumbido ante as dificuldades de respeitar as ideias e de saber dialogar com ideias do inteligente mas que ele já tinha conhecimento que ele estava sendo preparado para voltar ao cenário físico ou seja a uma nova liberação então nós podemos imaginar que um padre que assassina o arcebis que se torna uma crônica bem lembrada na história policial de Paris deveria estar nos quintos dos infernos entretanto ele era um espírito arrependido se preparando para uma reencarnação então aí nós começamos a ter a certeza em o céu e o inferno que céu e o inferno são estados de alma nós nutrimos essas situações enquanto encarnados e continuamos nessas situações depois desencarnados até que haja um esclarecimento exatamente o que relata o Dr. Luiz no livro Nosso Lar ao se reportar naquela cena que foi bem lembrada no filme também dos oito anos que ele padeceu no umbral seria comparado a um inferno descrito por outras religiões mas não eterno nessas condições nós passamos então a ter a certeza de que Deus é justo pela lei de causa e efeito e que nós podemos progredir Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier ele escreveu obras na época comemorando o centenário da codificação perleviana e o Injustiça Divina o livro que homenageia o céu e o inferno ele nos deixa muito claro nós criamos o nosso estado de alma de céu e o inferno será correspondente ao tamanho da nossa rebeldia mas Emmanuel ele nos fala isso com tanta clareza no livro que não repete o céu e o inferno mas ele nos dá recomendações para a nossa vida cotidiana a partir da certeza de que nós somos seres imortais e todos filhos de Deus e submetidos a uma justiça que é divina e que não é humana assim a obra de Allan Kardec deve efetivamente merecer o nosso respeito a nossa consideração o nosso estudo e a nossa reflexão continuada porque é a base do Espiritismo é o referencial para o Espiritismo e é nessa obra que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 6 o Cristo Consolador e nessa obra Evangelho segundo o Espiritismo nós passamos a compreender o significado das bem-aventuranças afinal de contas como é que Jesus prometeu tanto ao homem daquela época e se nada aquilo acontecia difícil de se compreender as bem-aventuranças mas hoje com a visão espiritual e de vida intermitente aí sim nós podemos entender o significado do bem que é muito fácil para compreensão e de aventurados que vêm de aventura ou seja a busca de uma felicidade de um destino e que só pode se completar com a visão imortaliz não uma única vida mas com a certeza de que somos espíritos imortais e sujeitos às idas e vindas das reencarnações o Espiritismo então nos traz à tona as promessas do Cristo para a nossa compreensão e aí o Espiritismo ele é como se dizia Herculano Pires uma espécie de fé raciocinada ou de doutrina racional da fé porque Allan Kardec escreveu fé raciocinada somente aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade então o Espiritismo com a obra de Allan Kardec nos diferencia no conceito de fé também e é nesse capítulo o Cristo Consolador que certa feita visitando Chico Xavier na chamada peregrinação no marco de Uberasa como ele fazia todos os sábados ele reunia as pessoas e pedia aos seus amigos ficassem próximos abriu uma página do Evangelho segundo o Espiritismo lia e solicitava que cada um falasse sinteticamente e depois ele encerrava e numa dessas vezes estávamos lá quando ele abre a questão que é o primeiro dos primeiros versículos desse capítulo Cristo Consolador que fala do fardo leve e do julgo suave ora como é que o Cristo promete isso para nós depois de todos os comentários Chico Arremata dizendo o seguinte realmente com o Cristo tudo se torna mais leve e mais suave então nós passamos a compreender que as nossas dores as nossas limitações as nossas decepções não são fatos que serão tirados no passe de margem que não é a semelhança do que o Espírito escreveu há muitos anos pela psicografia de Chico numa obra infantil juvenil comparando o automobilista do passado com aquelas estradas coelhentas esburacadas à noite aos solavancos e de repente quando ele bate o farol ele vê um buraco ele desvia do buraco e segue assim é o Espírito de Chico para nós não tira da nossa frente um problema não mas nos mostra um caminho nos traz a recomendação e nessas condições é que nós podemos vencer todos os empates as dificuldades sem blasfemar sem resmulgar sem xingar ou condenar a esse ou aquele mas compreendendo a situação como um processo de aprendizagem um processo educativo a que nós estamos submetidos dentro da lei de causa e efeito e compreendemos assim a justiça divina então nós passamos pela prova e temos condições de canicela sem malcriações é como certa feita disse Emmanuel para o Chico naquele na turbulência de um voo Chico não gostava de andar então também e quando o pessoal entrava em pânico o Chico falou vou gritar também aparece Emmanuel e diz assim olha você pode morrer mas morra com educação por favor assim somos nós nas nossas dores nas nossas dificuldades nós temos que aprender que é o processo é o momento da renovação é o momento da nossa depuração espiritual o Evangelho do Espiritismo realmente nos traz o consolo e é nesse item também nesse capítulo que tem o trecho de João na chamada última ceia do Cristo que não foi nada tão formal como é pintado e cantado por aí afora mas ele apenas se antecipou dizendo que ele partiria mas não nos deixaria órfãos que no momento oportuno nos entereia o Consolador e que este restabeleceria a verdade e nos ensinaria muitas coisas a mais esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus é o Consolador trazendo-nos força orientação apoio iluminação não é um processo de acomodação mas é de reforço aos nossos espíritos divisando portanto novamente para acendermos na nossa intimidade a chama da fé e da esperança deslumbrando que nós somos seres imortais e ainda é no Evangelho segundo o Espiritismo que mais à frente no capítulo 11 tem uma mensagem chamada a paciência e em certa feita visitando Chico Xavier também lá na pereneração em Uberaba ele lê essa mensagem a paciência que se inicia assim a dor é uma alegão que Deus envia para os seus eleitos essa é a frase inicial da mensagem a paciência Chico leu a mensagem inteira passou para os visitantes e amigos comentarem e depois ele encerrou com a seguinte consideração histórica dele ele sendo mais jovem ele leu aquela mensagem e ficou preocupando mas como que Deus encaminha um alinhão para aqueles que são seus escondidos e não conseguia entender isso pediu para a irmã para os espíritos e eles que eram que não se manifestaram passava algum tempo como todo mundo sabe Chico Xavier era funcionário e exemplar da fazenda modelo uma das dependências do Ministério da Agricultura ali nos arredores da cidade de Pedro e Chico e toda essa delicadeza sensibilidade humanística e mediúnica ele enfrentava tarefas às vezes estranhas dentro da sua repartição uma das suas atribuições era visitar e fazer as preparações para as antigas feiras do gado que era comum no Criando do Munir e em outras regiões de Minas Gerais e principalmente na região mojiana do estado de São Paulo e lá e o Chico como funcionário para ver os preparativos da montagem que naquela época não era tanta festa como tem hoje hoje é mais festa do que exposição naquela época se preparava o gado então o fazendeiro trazia o gado que ele achava o melhor da sua fazenda da sua criação e levava para a exposição e concorrer a prêmios e a venda inclusive com melhores funções daquele seu gado e Chico estava numa dessas exposições quando viu o gado chegando esse gado selecionado e que passava por vacinação passava por uma escovagem por aquelas escovas de aço para limpar para tomar banho porque não tinha caminhão assim para a trajeta muitos vinha andando nas boiadas e passaram e traziam também as marcas no seu couro do propriedade que eram feitos a ferro e fogo quando Chico viu tudo aquilo ele sensível como era ficou conduindo meu Deus o que estão fazendo com o animal eles conduindo com toda aquela situação aí aparece o animal Chico você se lembra daquela mensagem que Deus envia o aguilhão para os seus eleitos é isso como você está vendo aqui agora o gado selecionado passa por todas essas privações por todas as dificuldades porque ele é o melhor ele foi escolhido pelo proprietário e vai ser exposto e vai ser premiado e tem que passar por tudo isso assim são também os homens aqueles que já aceitaram a mensagem que já tem certeza da imortalidade da alma e a compreensão do evangelho de Jesus agora nós temos também que comprovar essa certeza e a comprovação dessa certeza é através do teste que nós passamos nos vários momentos de nossas vidas assim o Espiritismo nos traz a visão do Cristo consolador mas acima de tudo reacendendo a mensagem a essência da mensagem trazida por Jesus que é de compreendermos a paternidade divina que para nós é também a inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas que Deus é amor e agora nessas condições e na presente reencarnação que é uma benção é que nós temos como conhecimento com a compreensão a oportunidade de muitas vezes sermos testados ou de resgatarmos dificuldades do passado dentro do nosso projeto de aprimoramento e de evolução espiritual nessa oportunidade homenageamos Kardec e seus amigos homenagearam com uma frase que foi colocada na lápide do túmulo lá em pé na Ties nascer morrer renascer ainda e proveredir sempre tal é a lei e pela mediunidade abençoada de Chico Xavier nós encontramos o consolo a orientação e o apoio para suportarmos as nossas dificuldades naquela reunião que nós citamos onde se faziam gravações na década de 1950 no grupo Espírita Meirei Pedro Leopoldo Chico havia transmitido uma belíssima mensagem do Espírito Itenbu e Sampaio que deixou todos emocionados logo que terminou a reunião aquele gravador imenso com golos Arnaldo Rocha que havia aprendido fazer muito tempo a mexer com aquela aquele equipamento complicado verificou o que tinha perdido a gravação e aí foi aquele ambiente de decepção de tristeza comentando que perderam a manifestação de Itenbu e Sampaio de repente Chico disse assim olha Neimei está aqui que era esposa desencarnada de Arnaldo Rocha dizendo que do outro lado também existe gravador em que eu me coloque aqui à disposição para escrever essa mensagem e Chico passa a psicografar e quando ele lê era ex-líderes o que Itenbu Sampaio até a dia e o que disse Itenbu Sampaio entre outros ele encerra dizendo o seguinte quando os oceanos estiverem revoltos a nave amadroga os mastros caindo não se desesperem porque Cristo está no reino essa mensagem de Itenbu Sampaio pela mediunidade mensual de Chico Xavier nos mostra que em qualquer situação de nossa vida nós temos razões para encontrar o consolo o esclarecimento e o reconhecimento da nossa fé e da nossa esperança Obrigado